Nós temos aí a instalação das aduelas, a aduelas também é um convênio com o estado de Mato Grosso, o município ganhou as aduelas e licitou a instalação. A empresa que ganhou é a ONS, iniciamos pelo ponto, são quatro pontos, iniciamos pela Vila Morena que achamos que seria o mais fácil, o mais rápido. E infelizmente tivemos uma surpresa ali por conta do solo que esbarrancou. Mas a empresa está trabalhando, a gente teve que fazer uns aditivos por conta do que não estava previsto, aquela situação, mas já está caminhando, a empresa retomou a obra lá, está finalizando e com certeza logo, logo vai estar entregando ali sem risco aos moradores. Bom, é importante a gente falar justamente isso, ali tem uma casa próximo e é uma preocupação da administração também quanto à celeridade dessa obra para evitar danos. Sim, com certeza, nós temos a casa do seu Antônio ali, ele está acompanhando e com receio também, com medo, porque estava o movimento de terra ali e desmoronamento e ele ficou preocupado. Mas claro que tem uma responsabilidade tanto do município como da empresa, a empresa é responsável por isso, tem ciência disso, porque a gente estava todo o tempo acompanhando, mas graças a Deus ela cedeu, ela parou de desmoronar e eles estão finalizando para que não ocorra nenhum dano ao imóvel dele. Ou seja, os moradores ali daquela região podem ficar tranquilos, a empresa já retomou as obras para terminar o mais rápido possível. Sim, podem ficar tranquilos, eles já estão trabalhando a todo vapor e nós como gestores estamos cobrando para que aconteça rápido e finalizem essa obra o mais rápido possível.